E aí galera, estamos aqui em Itabacuri, dá uma curtida bem na natureza e olha se vê que linda, que árvore linda. Pessoal, estou dando quase 3h20, 3h17, olha se vê que natureza é linda aqui, para você ver, olha. Está a minha macaca aí, uma toca, estou indo embora, fiz a visita que eu precisava de visitar o pastor Juraí, estou curtindo essa natureza aqui, é bom a gente poder estar descansando um pouco, não é amados? Como é bom a gente poder tirar um tempo para poder contemplar a natureza, a criação de Deus, ver pessoas diferentes, poder descansar a mente bastante, às vezes o grilo, olha para você ver. Vai ficar gostoso, a gente poder dar uma descansada, dar uma refrescada na mente. Esse é meu amado, talvez você esteja muito apertado, só pensando em trabalho. Hoje eu estou em plena segunda-feira aí, dando a volta como se fosse domingo, hoje é feriadão, 7 de setembro, mas a gente para poder refletir um pouco, como Deus é bom, como o Salmo 23 nos diz, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, tá? Ele é aquele que me guia para as águas tranquilas. Então, nosso Deus é um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que tem nos surpreendido. Como Deus tem sido bom para comigo, como Deus tem sido misericordioso, como Deus tem sido bondoso para comigo, meu amado. Comece a observar como Deus tem sido bom, como a bondade de Deus tem refletido na sua vida. Eu desejo que você tenha um mês de setembro, tá? Abençoado por Deus, guiado por Deus. É isso aí, meu amado, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fique na paz. SPR. Danilo Núñez.